Conforto, certo? Pois é, aí a gente começa a imaginar um quartinho decorado para os nossos filhos e a gente sabe também que eles vão crescer. E depois a gente vai ter aquela famosa troca de decoração e essa troca, minha vida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece, dona de casa? Sabe o que acontece? Dói no nosso bolso e a gente chora. A Mari foi conversar com uma arquiteta e vai trazer essas soluções para a gente de montar uma decoração que hoje pode combinar em todas as fases da nossa vida. Roda aí! Ai, chegou o momento mágico de planejar o quartinho da sua criança, o quartinho do seu bebê. Mas olha, você também está preocupado se você vai ter um super investimento e daqui 3, 5 anos vai ter que reformar tudo de novo? Não se preocupe, porque você pode pensar em um quarto infantil sem prazo de validade. E para te ajudar a construir um quarto maravilhoso aí de criança infantil, mas que vai durar por uns bons anos aí. Eu estou com a arquiteta Alessandra. Então, Alê, conta para mim um pouquinho como que a gente pode tornar um quarto infantil mais atemporal. Porque também o dinheiro está complicado, né? Para a gente ficar reformando todo ano. Então, como que a gente pode fazer para eles prolongarem o tempo de vida? Mari, o primeiro passo para a gente ter um quarto atemporal, um quarto para crianças, seria sempre pensar na base do quarto neutra. O que é uma base neutra? É você ter a escolha das cores dos principais elementos do quarto em tons de branco, cinza, bege, off. Cores que, independente da decoração, do tema que você vai escolher para o quarto, elas vão harmonizar e elas vão perdurar por muitos anos sendo cores atuais, bonitas e que a criança não enjoa. E aí, na decoração, sim. A gente coloca cor, a gente trabalha matemática, a gente trabalha elementos lúdicos que são muito mais fáceis de você modificar ao longo do tempo do que, de repente, um guarda-roupa, uma marcenaria, que é um investimento maior e que, se você coloca muitos elementos infantis, se torna um investimento que tem uma durabilidade menor. É, porque às vezes, até quero perguntar para você se tem algum tipo de quarto que vai dificultar depois, porque a criança já vai ter 5 anos e ela vai estar enjoada do quarto. Tem algum estilo de quarto que já fica mais pesado, assim, que não vai ser nada temporal? Tem alguns estilos que eu acho que eles são menos atemporais. Por exemplo, móveis com estilo provençal, que é um estilo muito romântico, ele tende a ter uma durabilidade menor, dependendo da idade que ele é feito e se é para um menino ou para uma menina, ele tende a ter uma durabilidade menor porque são elementos que ficam muito marcantes. Então, o ponto focado, o que a gente pode mudar ali é a decoração. E tem algumas dicas ali que também para tornar o quarto, além de bonito da criança, também prático, que a gente precisa... Lógico, quando a gente vai construir um quarto de criança, a intenção também é que ele seja funcional, né? Sim, exatamente. A gente costuma planejar a funcionalidade do quarto, pensando na disposição dos móveis dentro do quarto, visando o máximo aproveitamento de espaço para armazenamento. Então, sempre que possível, a gente planeja o guarda-roupa na maior parede que tem disponível. A gente sempre planeja também deixar espaços livres dentro do quarto, não preencher com muitos móveis que dificultam a circulação. A gente também planeja o armário de maneira que as áreas mais baixas do armário estejam fáceis para a criança alcançar. Faça acesso ali, né? Para ela poder pegar a roupinha dela também, né? Exatamente. Então, a gente também tem esse cuidado de planejar a marcenaria de forma personalizada para a idade daquela criança e também para atender a expectativa dos pais em relação ao desenvolvimento dela. Então, viu só papais e mamães que vão aí construir um quarto bem legal para o filho? Acompanham essas dicas? Então, se você tiver mais dúvidas, manda lá na RIC TV Maringá suas dúvidas que a Alessandra aqui vai te ajudar. Ai, que maravilhoso você viu, você pode adaptar. Então, pensa assim, teu filho vai subir nas idades. Então, faça algo para a vida toda, só coloca um quadrinho, muda a concha, é isso. Mãe, eu que tenho quatro filhos, eu facilito a minha vida, viu? Vou facilitar a sua também. Sabe aquela história de quem avisa, amigo, é? Ô, gente, ó quem tá aqui comigo, Laura, meu amigo. Tudo bom? Zani, deixa eu mandar um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.